Olá pessoal, aqui é o Frankini e nesse vídeo eu vou tratar dos limites fisiológicos humanos e sua relação com os recordes em determinadas modalidades. Se e quando o desempenho esportivo alcançará seu limite natural é um tópico de considerável debate. O desempenho no esporte tem fascinado os espectadores do mundo todo e atraído a atenção de cientistas do esporte, que tentam explicar os fatores determinantes do desempenho no esporte de alto nível em diferentes modalidades. O moto olímpico, sítios, álteos e fortes estaria com os dias contados? Se sim, quando os recordes definitivos seriam estabelecidos? Diversos fatores influenciam o desempenho no esporte e a progressão desse desempenho é irregular, ainda que a sua evolução possa ser predita com um bom grau de acerto. Aspectos genéticos e fisiológicos, contextos econômicos, socioculturais e ambientais estão entre os principais fatores. Nesta figura são apresentados os dados dos desempenhos dos 80 melhores atletas de natação dos 100 e 200 metros de todos os estilos. Esse ritmo de evolução é muito similar em diversas provas, incluindo competições envolvendo animais. As linhas cinzas representam os Jogos Olímpicos, que normalmente induzem algum aumento de desempenho. A introdução do swimming suit gerou uma elevação de aproximadamente 3% no desempenho e sua proibição resultou em decréscimo do desempenho nos anos subsequentes. Essa figura traz uma representação esquemática da variação de desempenho em função do desenvolvimento fisiológico dos atletas, da periodicidade sociológica imposta pelos Jogos Olímpicos, o aumento do desempenho em decorrência de algum avanço tecnológico e o potencial decréscimo de desempenho que poderia ser ocasionado por fatores ambientais, como por exemplo uma prova de fundo conduzida em um ambiente quente ou em elevada altitude ou em um dia muito chuvoso. Na sequência, os fatores fisiológicos serão considerados. As primeiras medidas de consumo de oxigênio foram conduzidas por Zantz, um pesquisador alemão indicado ao Prêmio Nobel por três vezes, aqui fotografado portando um equipamento respiratório que permitia a realização desta medida. Contudo, a denominação consumo máximo de oxigênio foi cunhada por Archibald Vivian Hill, vencedor do Nobel e aqui retratado. Aqui vemos o artigo clássico de Hill e Lupton sobre exercício muscular, ácido lático e fornecimento e utilização do oxigênio. Nesse trabalho, o consumo de oxigênio foi medido em diferentes velocidades e valores que potencialmente representariam o máximo para uma pessoa foram estabelecidos. Em 1937, pesquisadores já apresentavam interesse nos limites de potência que poderiam ser gerados por seres humanos, como nesse artigo publicado na Science. Nele, os pesquisadores mensuraram o consumo de oxigênio e a concentração de lactato no recordista da corrida de duas milhas, em grupo de atletas de alto nível e indivíduos não treinados para estabelecer as diferenças entre eles. Aqui podemos ver que o recordista atinge valores mais elevados de consumo de oxigênio em litros por minuto por metro quadrado de superfície corporal e menor concentração de lactato em relação aos outros atletas de alto nível, correndo a 18,7 km por hora por 5 minutos com 4% de inclinação. No texto, porém, eles utilizam a medida de consumo de oxigênio em unidades que estamos mais habituados a ver, ou seja, em litros por minuto. Indicam que o LASH, o atleta recordista, atingiu valores de 4,96, 5,08 e 5,1 litros por minuto nos três últimos minutos com o quociente respiratório de 0,99. Apontam ainda que o valor de consumo de oxigênio é menor do que observado quando o mesmo atleta correu a 26,1 km por hora sem inclinação e atingiu o consumo de oxigênio de 5,35 litros por minuto. Além disso, nesse artigo eles também indicaram a recuperação da frequência cardíaca mais acentuada nos atletas após os 30 segundos iniciais de recuperação, como pode ser visto nesse gráfico. A década de 1960 foi marcada pelos experimentos conduzidos pelos pesquisadores da Escandinávia, como esse pelo sueco Salting e Ostran. Nele, os valores mais elevados de consumo máximo de oxigênio mensurados em diferentes grupos são apresentados, com valores acima de 80 ml por kg por minuto, ou 5,6 litros por minuto, e acima de 60 ml por kg por minuto, ou 3,8 litros por minuto, para esquiadores cross-country do sexo masculino e do sexo feminino, respectivamente. Além disso, eles apresentam outros grupos de atletas de modalidades de fundo e meio-fundo até pessoas destreinadas. Desde a determinação do VO2 máximo por Hill em 1922, essa medida é certamente a que mais foi utilizada na avaliação de atletas em todo o mundo. A equação de Fick estabelece as principais variáveis que determinam o consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio integra o débito cardíaco máximo, a hemoglobina total, o fluxo sanguíneo e a capacidade do músculo esquelético de extrair oxigênio. Em atletas, o principal fator limitante do consumo máximo de oxigênio é a capacidade do sistema cardiorrespiratório entregar o oxigênio para os músculos ativos. Correlações inversas entre o VO2 máximo e o tempo em provas de longa distância foram estabelecidas, como mostra essa representação de um artigo de 1971. Porém, estudos subsequentes demonstraram que o VO2 máximo não predizia o desempenho em grupos de atletas com elevados valores desta variável. Dessa forma, o VO2 máximo elevado é considerado condição necessária, mas não suficiente para o desempenho de alto nível nestas provas. Assim, outras medidas, como a economia de corrida, foram estabelecidas. Aqui vemos que atletas mais econômicos, ou seja, com menores valores de consumo de oxigênio a 16 km por hora, eram aqueles que realizavam a prova de 10 km em menos tempo. Isso levou à criação de modelos mais elaborados para compreender o desempenho nessas provas, como esse de Joyner e Coyle, em que diversos componentes morfológicos e fisiológicos determinariam o consumo máximo de oxigênio e o liminar anaeróbio, que, por sua vez, determinariam o desempenho aeróbio, o qual, juntamente com o desempenho anaeróbio e a eficiência mecânica, resultariam na velocidade ou potência que poderia ser mantida por longa duração. Como as diferentes modalidades possuem distintas demandas fisiológicas, os fatores que contribuem para o sucesso em cada modalidade também diferem. Nessa sequência de vídeos, vamos discutir a evolução dos recordes e os limites fisiológicos associados a esses desempenhos. Vamos começar pelas modalidades predominantemente aeróbias. Como vimos, o desempenho aeróbio é determinado por diversas variáveis, incluindo a potência aeróbia ou VO2 máximo, que representa o ritmo máximo de ressintes de ATP por mecanismos oxidativos, a capacidade aeróbia, frequentemente avaliada via limiares metabólicos ou ventilatórios, representando a fração do ritmo máximo que pode ser sustentada por longos períodos, e a economia de movimento, que representa o quanto da energia liberada por processos metabólicos poderia ser transferida para o trabalho mecânico realizado pelo atleta. É bem estabelecido que em eventos com suporte da massa corporal, como o remo e o ciclismo de pista, os atletas bem-sucedidos tendem a ser maiores, com o VO2 máximo expresso em valores absolutos, ou seja, em litros por minuto. Por outro lado, em provas de resistência e em condições em que a massa do atleta é deslocada contra a gravidade, o VO2 máximo é expresso em valores relativos, ou seja, em mililitros por quilograma por minuto. E atletas mais leves tendem a ter vantagem competitiva em provas de corrida cross-country, mountain bike e maratona, por exemplo. Essas diferenças entre as modalidades estão relacionadas a restrições biomecânicas, o que explica o uso de ajustes halométricos para expressar o VO2 máximo em diferentes contextos esportivos. Aqui vemos a grande diferença na estatura e na massa corporal de remadores e corredores, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, com valores intermediários para os esquiadores e esquiadoras. Uma pessoa saudável, jovem, do sexo masculino é classificada como tendo excelente aptidão cardiorrespiratória se tiver um VO2 máximo de 55 mililitros por quilograma por minuto. Supondo que essa pessoa pese 70 quilos, seu VO2 máximo absoluto seria de 3,85 litros por minuto. Uma mulher com um VO2 máximo relativo de 46 mililitros por quilograma por minuto com 60 quilos teria um VO2 máximo de 2,76 litros por minuto, também sendo classificada como excelente. Mas quais seriam os limites para VO2 máximo absoluto e relativo? Vamos imaginar um atleta de endurance do sexo masculino grande com aproximadamente 100 quilogramas que atinja a improvável combinação de uma frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto, 200 mililitros por batimento de volume sistólico e uma diferença artério-venosa de 200 mililitros de oxigênio por decilitro. Esse atleta chegaria a um VO2 máximo absoluto de 8 litros por minuto, porém de apenas, entre aspas, 80 mililitros por quilograma por minuto. Cada um desses componentes da equação de Fick representam valores extremos raramente observados. Por exemplo, uma diferença artério-venosa de 200 mililitros por decilitro de sangue necessitaria de uma concentração de hemoglobina de 17 gramas por decilitro, combinada com concentrações de oxigênio no sangue venoso tão baixas quanto aqueles vistos em expedições para montanhas muito elevadas. Portanto, valores máximos em torno de 7 a 7,5 litros por minuto são mais realistas. Os maiores valores absolutos de VO2 máximos são observados em remadores e esquiadores cross-country relativamente grandes, valores esses que são próximos a 7,7,5 litros por minuto. Do outro lado, os valores relativos mais elevados têm sido registrados em esquiadores corredores de fundo e ciclistas de estrada ou mountain bikers. De fato, medalhistas mundiais e olímpicos de esqui apresentam valores de 80 a 85 mililitros por quilograma por minuto, com alguns casos reportados em aproximadamente 90 mililitros por quilograma por minuto. Para corredores de fundo e ciclistas, valores em torno de 75 a 85 mililitros por quilograma por minuto são frequentemente vistos, porém com valores abaixo de 6 litros por minuto em termos absolutos devido à baixa massa corporal desses atletas. Por exemplo, ciclistas especialistas em subida, denominados escaladores, apresentam valores de aproximadamente 80 mililitros por quilograma por minuto, ao passo que os vencedores apresentam valores entre 79 e 86 mililitros por quilograma por minuto. Um bicampeão do Tour de France apresentava valores de 5,91 litros por minuto e 85 mililitros por quilograma por minuto. Com valores de 81,2 mililitros por quilograma por minuto para o lance Armstrong que vocês estão vendo aí no vídeo em um período em que ele admitiu ter utilizado substâncias dopantes. Valores superiores a 90 mililitros por quilograma por minuto foram descritos em ciclistas de perseguição recordistas mundiais. Contudo, valores dessa magnitude jamais foram medidos em corredores de alto nível. Para atletas do sexo feminino os maiores valores absolutos têm sido reportados em esquiadoras cross country um pouco abaixo de 5 litros por minuto. Dados individuais de esquiadoras com 60 a 72 kg e remadoras com 70 a 85 kg medalhistas em mundiais e jogos olímpicos atingindo valores de 70 a 80 mililitros por quilograma por minuto indicam valores dessa ordem. Retornando à equação de Fick para atingir valores acima de 5 até 5,2 litros por minuto exigiria uma combinação de hemoglobina sanguínea a 15 gramas por decilitro uma frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto um volume sistólico de 150 mililitros por batimento e uma diferença artério-venosa de 170 mililitros de oxigênio por decilitro de sangue. Essa combinação é pouco provável e portanto valores de cerca de 5 litros por minuto de VO2 máximo absoluto parece ser o máximo para atletas do sexo feminino com 65 a 80 kg de massa corporal. Entre milhares de testes conduzidos pelo Centro Olímpico Norueguês nos últimos 25 anos valores próximos a 80 mililitros por quilograma por minuto foram observados em 3 atletas uma corredora de longa distância finalista olímpica uma atleta de orientação medalhista no Mundial Júnior e uma esquiadora cross-country. Com isso nós conseguimos ter uma ideia dos valores de consumo máximo de oxigênio tanto para atletas do sexo masculino quanto para atletas do sexo feminino. Em geral o VO2 máximo absoluto é 15% superior no masculino em decorrência da maior massa corporal observada nesse grupo em relação ao feminino. Quando os valores são relativizados pela massa corporal a diferença ainda persiste sendo explicada pelo maior percentual de gordura e menor concentração de hemoglobina observados no sexo feminino. É isso aí até a próxima!